Este vídeo trata de modelos discretos lineares, falaremos do modelo FIR e falaremos do modelo ARX no presente vídeo. No vídeo que segue a ele, trataremos de modelos ARMA, ARMAX também, OEM e Boxing Jankets. Vamos começar com uma apresentação mais geral, lembrando inclusive que este assunto é tratado em detalhes na seção 2,6 do livro. E a maneira talvez mais geral, e que dificilmente usamos, de representar modelos lineares em tempo discreto é indicada aqui. Então, a saída multiplicada por um polinômio é igual a uma razão de polinômios multiplicado por uma entrada, mais a razão de dois polinômios multiplicado por uma variável aleatória nídica. Então, se a gente passar o A dividindo para os dois lados aqui, então temos este conjunto, podemos chamar de uma função de transferência de processo, este outro conjunto é chamado de função de transferência de ruído. E a representação disso pode ser feita em diagrama de blocos, como indicado aqui. A entrada passa pela função de transferência de processo, gera um sinal aqui. O ruído branco passa por uma função de transferência de ruído, gerando um ruído colorido aqui. A soma destes dois sinais é o sinal de saída ao qual temos acesso. Muito bem, uma convenção importante que seguiremos nos vídeos e no livro é que nídica sempre é ruído branco. O E de K é um ruído genérico, pode ser branco, pode ser colorido, não tem problema. Então, você logo vem aqui, ruído branco filtrado por H de K, H de Q, perdão, é ruído colorido E de K. Muito bem, os polinômios são definidos conforme estão aqui e dependendo da estrutura do modelo, alguns polinômios serão usados, outros não e é isso que nós vamos ilustrar a partir de agora. Começamos com o modelo FIR, a sigla FIR, vem do inglês Finite Impulse Response, ou seja, é um modelo de resposta ao impulso finita. E pensando nessa estrutura, que eu só reproduzi a imagem anterior, ela é atingida utilizando apenas o polinômio B. Então, o polinômio A é simplesmente a unidade, idem polinômio C, idem polinômio D, idem polinômio F. Então, ficou o quê? Isso aqui ficou 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Então, ficou assim, Y é igual a B que multiplica U mais 1 Ni. É o que nós estamos vendo aqui. U vezes B mais 1 Ni. E, nesse caso, como a função de transferência de ruído é unitária, o ruído é realmente ruído branco. Muito bem, então esse é o modelo FIR, daqui a pouquinho eu mostro como que ele é simulado. Um outro modelo extremamente utilizado é o modelo RX. A sigla RX vem do Autoregressive with Exogenous Inputs. Então, o A de Autoregressivo com entradas exógenas. Então, o X vem de exógenas. E ele é obtido a partir da definição geral, mas agora nós temos o polinômio A. Então, o polinômio A aparece aqui e o resto continua valendo, ou seja, polinômios F, D e C são simplesmente unitários. Podemos representá-lo de forma, diagrama de blocos, como está aqui ou aqui. Vocês devem se convencer de que essas duas representações são equivalentes. E eu quero fazer uma continha rápida por um exemplo simples, porque é o que nós vamos utilizar daqui a pouquinho, só para vocês verem onde é que as coisas encaixam. Então, vamos supor que o polinômio A é um polinômio que tem dois coeficientes além do 1 e o polinômio B também tem dois coeficientes. E agora vamos fazer esta conta. Então, A1 menos A1QA menos 1 menos A2QA menos 2 isso multiplica o Y de K e agora B de Q esse polinômio aqui B1QA menos 1 mais B2 isso aqui é um 2, né gente? Está meio esprimidinho, mas é um 2 QA menos 2 U de K Vamos fazer uma pequena consideração técnica mas ela é importante porque ela nos permite ser rigorosa aqui O famoso QA menos 1 é o operado de atraso isso significa que se eu tomar um sinal qualquer vamos supor aqui Y Y de K e multiplicar por QA menos 1 ele atrasa o sinal de uma unidade obviamente QA menos 3 por exemplo atrasa esse sinal de 3 unidades ok? Então, esse é o operador de atraso e alguém pode dizer ah, mas achei que o Z menos 1 fosse o operador de atraso Z é variável não é operador Então, a grande vantagem é o seguinte que numa expressão como essa tudo está no domínio do tempo isso aqui é tempo tempo discreto, obviamente tempo discreto e esses aqui são operadores se eu tivesse Z menos 1 aqui Z menos 2 aqui eu teria uma mistura de domínios eu teria tempo aqui e domínio Z aqui então, vocês logo veem que essa é uma confusão se vocês observarem a literatura trabalhos técnicos etc inclusive alguns livros eles pisam nessa bola ok? muito bem então, observamos só fazer um pequeno rearranjo aqui para que vocês vejam essa expressão aparecer numa situação diferente aqui faltou Ni de K mais Ni de K 1 vezes Y de K é Y de K e o resto agora vou passar para o lado direito do sinal de igual A1 que é menos 1 vezes Y de K é menos A1 K menos 1 estou fazendo essa continha aqui passado para o lado de K esse menos vira mais então, tenho A1 esse A parece um 9 A1 Y de K menos 1 pela mesma razão A2 Y de K menos 2 e agora essa parte mais B1 U de K menos 1 mais B2 U de K menos 2 mais Ni de K esta equação de diferenças é o modelo ARX ok é o modelo ARX e nós vamos simular isso já já antes de eu passar a simulação observe o seguinte se nós considerarmos o caso determinístico ou seja sempre a parte aleatória então não teremos isso aqui de acordo se nós não tivermos isso esse Y aparece aqui e aqui simplesmente temos a função de transferência em Q com U na entrada e Y na saída se nós formamos a transformada Z disso aqui isso aqui é B de Z sobre A de Z a função de transferência que a gente está acostumado a ver em domínio Z então o modelo ARX a menos da parte estocástica ela é a função de transferência que a gente conhece e está acostumado a lidar muito bem um pouquinho mais disso já já então aqui eu vou inclusive disponibilizar esse script se vocês clicarem observarem o link que vocês vão encontrar na descrição do vídeo vocês vão direto para o research gate onde vocês vão encontrar esse script muito bem então aqui tem a definição dos coeficientes do polinômio que nós vamos utilizar aos poucos eu vou definir uma entrada e decidir arbitrariamente uma entrada assim um sobe e desce sobe e desce simplesmente para dar uma certa movimento periódico aos dados periódicos entre aspas porque aqui tudo vai ser meio estocástico então não tem nada periódico especificamente mas isso aqui é importante porque eu não vou mostrar mais a entrada mas é importante que vocês lembrem que sempre o U de K será este sinal ok? muito bem depois vocês podem brincar e pensar como é que eu gerei isso a partir de um sinal senoidal então vamos ao primeiro modelo o primeiro modelo é o modelo FIR e antes de entrar no modelo FIR eu lembro que opa vou precisar de um processo estocástico e ele está aqui ou seja uma variável aleatória ao longo do tempo então eu escolho o NI é assim que a gente representa o NI inclusive se vocês conhecem Leitech o NI vocês conseguem este símbolo aqui escrevendo assim então o NI na hora que compila gera este símbolo então o NI é uma variável aleatória tomada de uma distribuição gaussiana ou seja RAND de random N de normal gaussiana com média nula e desvio padrão 0,5 então eu escolhi essa característica para esse processo estocástico agora nós vamos escolher aqueles polinômios no caso vocês estão lembrados que o modelo FI utiliza apenas o polinômio B então nós vamos limpar a variável Y começar do 3 porque se eu não começar do 3 por exemplo se eu começasse do 1 1 menos 1 dá 0 matilab aqui vai então eu começo do 3 porque aqui dá 3 menos 1 dá 2 tudo bem 3 menos 2 é 1 tudo bem e aí para frente vai e observe o seguinte como a variável Y está limpa aqui é como se eu tivesse condições iniciais nulas e a equação do disso daqui está indicada aqui então o polinômio B vezes o U está aqui essa parcela aqui corresponde a este sinal aqui mais o ruído o resultado é o Y e o gráfico é este aqui então vocês veem o seguinte vocês estão lembrados da entrada a entrada era um negócio que vinha assim vinha assim vinha assim vinha assim então aqui vocês mais ou menos veem o padrão da entrada aqui e o resto que essa agitação toda é devida ao ruído muito bem então esse é o modelo FIR o modelo ARX então aqui eu vou ir mais rápido porque a gente não precisa de detalhar todos os passos novamente agora são os dois polinômios A e B e aqui está aquela equação de diferenças que nós desenvolvemos na primeira transparência na primeira não na segunda transparência ok mas para vocês verem o efeito do ruído eu fiz a mesma conta sem o ruído então essa daqui a gente pode imaginar que é um modelo ARX só a parte determinística sendo que esse daqui é o modelo ARX propriamente dito que é um modelo que envolve uma parte estocástica muito bem lembrando que aqui eu vou precisar definir condições iniciais eu chutei condições iniciais eu pus as mesmas para os dois modelos para manter a capacidade de comparação então as condições iniciais estão aqui e aqui o que vocês estão vendo é o modelo limpo sem o ruído em azul e o modelo com ruído em vermelho agora vocês vão pensar assim poxa mas eu achei que esse ruído era aleatório muito mais muito mais agitado muito de mais alta frequência do que aparece aqui lembre-se que aquele ruído aparece na saída filtrado pelo polinômio A vocês estão lembrados que era assim um negócio assim não é aqui vinha a função de transferência B sobre A a entrada U o ruído branco está aqui o que aparece aqui é ruído colorido filtrado por dinâmica lenta que é a dinâmica do processo e é por isso que vocês estão vendo aqui que o vermelho ele está deformado mas ele não é o que talvez vocês esperassem né ah um sinal ruidoso é isso aí nós vamos ver um pouco mais para frente muito bem então esse é um ponto importante a salientar é eu quero terminar com a seguinte discussão observe o seguinte é quando eu faço essa conta eu estou gerando essa parte aqui é determinística ok claro que o ruído já em interações anteriores já apareceu aqui e aqui eu coloco o ruído que é uma realização retirada daquela distribuição normal que eu defini logo no início mas eu poderia tirar uma outra realização da mesma distribuição normal significa que o azul permaneceria exatamente igual só que as diferenças em vez do vermelho eu teria um outro vermelho igualmente coerente e consistente com o modelo então para mostrar isso eu vou fazer essa simulação Monte Carlo observe essa equação é essencialmente a mesma a diferença é que esse ruído ele será gerado uma vez para cada simulação Monte Carlo e eu estou optando por fazer 20 simulações ok então eu faço gero uma sequência de ruído e calculo o que eu fiz na transparência anterior aí eu gero outra realização de ruído e faço a mesma coisa outra etc etc 20 vezes essas 20 são as verdes nas verdes tem 19 e uma delas é a vermelha ou seja a vermelha é uma realização entre 20 eu poderia ter escolhido qualquer outra vermelha ou seja tudo que está nesse gráfico vem do mesmo modelo RX só que como o modelo RX tem uma parcela estocástica isso dá essa variabilidade aos dados então qualquer traçado aqui dentro desses verdes foram gerados pelo mesmo modelo colocado isso de uma outra forma se eu tivesse os dados e quisesse achar o modelo então vocês veem o seguinte tem muitas muitas realizações que me levariam ao mesmo modelo então quando a gente trabalha com modelos estocásticos tem essa vantagem a gente pensa em uma família de curvas que são igualmente consistentes com o modelo